E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, como é que vocês estão? Fique bacanizado? Galera, chegou o dia hoje de a gente fazer o primeiro teste dessa máquina aí Não conheço, viu pessoal, não sei trabalhar com esse tipo de máquina de remendar Hoje nós vamos fazer um remendo aí da cama de ar aí, queria que vocês acompanhassem com a gente E vamos ver como é que vai sair o remendo aí, né? Vamos ver Então com essa cama de ar aqui, ó É uma cama de ar de caminhão, certo? Acho que vocês estão vendo E galera, é o seguinte, essa cama de ar não presta, certo? Eu não vou botar uma cama de ar boa, uma cama de ar nova Sem saber, certo? Ó, eu vou dar um parecer a vocês É o seguinte, cama de ar, quantos furos, Paulo? Quantos furos eu posso usar uma cama de ar? Eu, eu só uso até três furos A cama de ar, certo? Passou de três furos, eu não uso mais Não uso mais porque não compensa mais A cama de ar fica ruim Qualquer coisa ela se abre, certo? Deu três furos, eu já abandono a cama de ar Olha o tamanho do buraco Não sei se vai dar pra vocês verem aí Aí eu vou tentar mostrar aqui, ó Certo? Essa cama de ar não tem nem um furo Essa cama de ar foi que o pneu estourou E abriu esse buraco na cama de ar Certo? E antes de começar o vídeo, pessoal Pedi a vocês que deixem o like aí Se inscrevam no canalzinho aí embaixo Compartem o vídeo com seus amigos Chama a galera pra vir pra cá E vamos pro vídeo, né? Galera, é o seguinte, aqui Vamos botar aqui Procedimento Padrão, certo? Qual o procedimento padrão, Paulo? A gente tem... Eu vou fazer Igual eu vejo os borracheiros fazendo por aí Certo, pessoal? Eu vou aprender aqui A gente vai aprender junto Certo? Vamos dizer que aqui tem um furo Essa cama de ar não tem furo Só aquele buraco lá que eu mostrei pra vocês Só que eu vou Fazer ela como teste Vamos ter que Lixar onde tá o buraco Ele tem um inédio ali Mas a pedra não tá certa, a pedra Então nós vamos deixar um pouquinho Pra lixadeira aqui Pra ele poder passar a cola E o remendo Certo? Pronto Foi só de leve mesmo, pessoal Só de leve Só pra... Só pra colar Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar a cola A cola E vamos pegar o remendo Certo? Remendo que eu já mostrei pra vocês Isso aqui é remendo A fogo Certo? Remendo a fogo Aí o que nós vamos fazer? Deixa eu achar aqui a tesoura Meu Deus Agora Agora eu vou me achar a tesoura Procurar a tesoura aqui Viu, pessoal? Volto já Aí, rapaziada Achei a tesoura aqui Vamos fazer o que? Nós vamos tirar um pedaço aqui Não sei se dá pra vocês virem Mas eu vou tirar um pedaço aqui Vou tirar um pedaço aqui Pra gente Começar a prender, né? O pedaço foi tirado O pedaço Tirei Eu tenho essa capinha Vende aqui, pessoal Isso aqui Isso aqui a gente tira, certo? Isso aqui a gente tira, ó Aí o que que acontece? Vamos passar a cola aqui Não sei nem onde é que é o pulo Desse Vou passar aqui a cola Vou deixar o lixê aqui Passar a cola A gente tem que passar Pegar um negócio aqui Passar com o dedo nele Estamos aprendendo Certo? Pronto Agora Galera, gente Seguinte Eu acho que o procedimento aqui É o mesmo que um remendo A frio Eu acho que seja É o mesmo procedimento A diferença é que tem a máquina É fogo Certo? O que que vamos fazer? Vamos tirar ela aqui O plástico Agora eu não sei qual é o lado que pega Vamos colar aqui Eu acho Eu acho que seja assim, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas tá aqui, ó Vamos dizer que o furo tá aqui embaixo Certo? Vamos dizer Eu tô fazendo mais ou menos Um Mais ou menos Pra galera Acompanhar com a gente O que que acontece? Nós vamos botar aqui agora A cama de ar aqui, ó Na máquina Certo? Não pode ficar dobrada Aí a gente vai, ó Bota Eu deixei ela nessa altura, pessoal Por causa da cama de ar Vocês tão vendo? Deixei ela nessa altura Por causa da cama Aí a gente aperta aqui Remendo Gato E fazemos a ligação Acendeu a luz, ó Dá pra vocês verem daí, né? Agora a gente vai fazer o que? Ele me disse Seguinte Ele me disse que é dois fogos Como é dois fogos, Paulo? O fogo O primeiro fogo da máquina Eu vou começar por aí Pra vocês entenderem A máquina tá fria, certo, pessoal? A máquina tá fria Ela vai ter que esquentar É o primeiro fogo Quando essa luz apagar Foi o primeiro fogo que eu dei Paulo, mas ela vai Mas como assim? Aqui, galera Ela tá fria Total Ela vai demorar A esquentar, certo? Uma máquina dessa Que você usa o dia todinho Ela fica boa Mas aqui demora A dar o primeiro fogo O primeiro fogo é quando a luz apagar Aí o que que ele me ensinou? Ele me ensinou Quando apagar Acender E deixar Apagar de novo Quando ela apagar de novo A luz aqui por a segunda vez Eu Posso tirar da tomada E esperar um pouco Aí ele me ensinou Eu como Ele me ensinou como Que quando tirar da máquina Quando tirar da máquina Eu tenho que ter um balde d'água Um negócio pra botar a cama de água dentro Onde eu fiz o remendo Pra poder Esfriar o remendo Tem que esfriar Não pode manusear Ou encher com o remendo quente Foi como ele me ensinou Certo? Aí aqui, ó Ficou a altura boa Do pé da máquina Que eu já falei aí a vocês E Ontem eu achei graça Porque eu assisto os vídeos que eu faço Ah, pessoal Tudo bem Eu assisto pra me ver Os erros de edição Os erros de palavras Ontem eu falei Do Do aro Do cano E uma base de cimento Ah, onde é que eu arrumei Uma base de cimento Meu Deus Pra falar aqui, velho Porque nos vídeos É A gente Sai sem nem a gente querer Beleza, pessoal? Ai, Paulo Tu 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 comprou essa máquina Por quê? Cara, porque assim Uma máquina dessa Eu já tive uma máquina dessa E o que é que acontece? Cês sabem que a gente mexe Com o pneu também aqui Na garagem A gente troca o pneu A gente conserta Às vezes o pneu tá furado A gente encosta o caminhão No sábado aqui Quando é no domingo O caminhão tá com o pneu furado E tem que sair na segunda-feira Pra trabalhar O carro tá carregado Ou Tem que ir trabalhar E as borracharia Tudo fechada E a gente tendo Uma maquinazinha dessa Já Já melhora muito O serviço da gente A gente já deixa de pagar Essa máquina Eu paguei a ele Parece Eu nem me lembro Meu Deus Não sei se foi 200 Ou foi 300 reais Não me lembro mais não É esquecido Certo? Vou pegar vocês aqui Pra vocês olharem de pertinho Vocês vão olhar de pertinho aqui Ó pessoal Ela demora A dar o primeiro fogo A luz tá acesa lá Deixa eu pegar aqui ó Ó Tá vendo? Porque a máquina tava fria Eu vou deixar Dar o primeiro fogo Aí daqui a pouco Eu volto com vocês aí Com mais gravações Beleza? Acompanha com nós Ó aí rapaziada O primeiro fogo Já deu ó Ó Apagou ó Certo? Primeiro fogo Agora a gente vai esperar Ela acender de novo Que vai ser o segundo Fogo Certo? Que foi como O meu tio disse Pra mim Que eu fizesse Então a gente vai fazer E ver se tá certo Né? Vamos ver se ela vai acender aqui Pra vocês verem Ela acendendo de novo Agora eu não sei Se ela vai acender Rápido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é Que vai sair O remendo aí Vamos ver Se vai dar certo Tô aprendendo Pessoal Tô aprendendo A gente Todo dia A gente tá aprendendo Uma coisa nova Certo? E eu falei Ontem no vídeo Que era pra remendar Pneus Isso é pra remendar Cama de ar Só conserta Remendo Câmara Bora meu filho Acenda O povo vê Você acendendo Tá quente Pessoal Só aqui Certo? Bora meu filho Ai Jesus Da glória Mas vai aonde Demora demais Demora demais Meu povo Mas essa máquina Ela é nova Simi nova Essa máquina Nova 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 E essa máquina Pessoal Vocês que não sabem Essa máquina Tem regulagem Esquenta mais Diminui mais Ela tem regulagem Aí Mas eu não sei Regular Teve um cara Que disse Que amigo meu Lá da borracharia Ele disse Que ele sabe Regular Essas máquinas Aí É porque Ele usa Todo dia Né? Faz dois minutos E nada Desse negócio Acender Vou dar uma pausa Rapaziada Pra vocês Verem aí A hora que vai acender Eu queria pegar Bem na hora Que acende É um negócio Pra demorar Maria Certo pessoal Vamos ver Como é que vai Sai aí Essa Esse remendo Vou dar uma pausa Daqui a pouco Eu volto Aí rapaziada Segundo fogo A luz Acendeu lá Certo Agora Quando apagar Aí a gente Tira a câmera Beleza Daqui a pouco Eu volto aí Pra gente ver Como foi que ficou O nosso remendo Hoje Aí pessoal Voltamos Galera Apagou Certo Apagou Deu o segundo fogo Então Então a gente Vai Desligar Desligar Da tomada E vamos ver Como foi que ficou O nosso remendo Aqui A primeira vez Remendando Câmera de ar Certo Aí pessoal Vou ver se dá Um zoom Aqui Chegar mais Pra perto Lá Pra vocês Acompanhar Com nós Lá Vamos ver Como foi que ficou O nosso primeiro Remendo Aqui Nossa Márcia De remendar Tá quente Meu velho Tá quente Deixa eu pegar O pano Aqui Tá quente Tá filmando Deixa eu ver Tá Filmando Vamos ver Como é Ficou Aqui Nosso primeiro Nosso primeiro É Olha aí Rapaz É Aí Deixa eu Não sei se vai dar Pra vocês Ver Vou tirar O zoom Aqui Pra vocês Verem Como foi Que ficou O remendo Galera Não ficou Muito ruim Não Viu Olha Olha aí Galera Não sei se dá Pra vocês Verem Aí Mas ficou Chique Bacanizado O remendo Que a gente Fez Aqui Agora A gente Tem que Botar Água Molhar Mas Como eu Não vou Usar Foi Só um Teste Ficou Filé O remendo Bonito Demais O remendinho Olha aí Não sei se dá Pra vocês Verem Mas Gostei Gostei Do 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 Primeiro Teste Aí Da Da Máquina Pegar Vocês Aqui Pra vocês Verem Com a Gente Ver se Deu Pra vocês Verem Direitinho Olha aí Rapaziada Do remendo Que eu Fiz Nunca Tinha Feito Remendo Na Minha Vida Deixa eu Fechar Esse Negócio Aqui Mas Eu acho Que vai Dar Certo Ficou Bem Colado Bem Queimadinho Bem Direitinho Tá Aprovado Viu Tá Aprovado 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 Certo Eu acho Que eu Vou Tentar Fazer Esse Esse Buraco Aqui O que Vocês Diz Vocês Acham Que eu Consigo Rapaziada Mas Tá No Pé Do Pito Né Mas Primeiro O teste Deu Certo Ficou Bom Demais E Eu Drobei A O Remendo Eu Botei O Remendo De Duas De Duas Drobas Né Eu Não Cortei Botei Em cima Eu Drobei O Remendo E Fiz De Duas Drobas Ficou Mais Reforçado O Remendo Puxou Viu Gostei Demais A Máquinazinha Tá A 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 um pito, para ele me ensinar a botar pito porque o pito é o mais importante que eu quero aprender é colocar pito, trocar pito porque o pito é mais complicado rapaziada, o pito não é tão fácil assim como remendo, entendeu mas já está aprovado certo? vira aí gostei, gostei do primeiro da primeira impressão quando aparecer cama de afurada aqui, normalmente não deu nenhuma afurada mas quando aparecer a gente já já dá para remendar né e ficou show, eu pensei que não ia sair desse jeito aí não, mas saiu filé saiu filé filé, filé, filé mesmo, gostei estou até estou assim meio surpreso de como foi que ficou a cama não colou uma na outra então colou era bom se desse para encher né mas não dá mas ficou bem feito o remendo porra ó remendo ficou chique doido ficou chique o remendo viu, bom demais não ficou soltando as beiradas do remendo ficou nada beleza pessoal você gostou deixa o like aí compartilha esse vídeo aí para pessoas aí que tem interesse se você gostou compartilha deixa o likezão aí beleza tamo junto misturado até a próxima Deus abençoe a todos vocês que chegaram aqui no final do vídeo tamo junto valeu tudo de bom bom vamos lá